Vamos ao próximo vídeo? Há tempo pra isso. Omar Aziz, Bolsonaro e Ricardo Barros do governo vão acabar com nota pedindo desculpas. Roda aí, por favor. Então, é uma informação importante que o senhor presidente... Não só de precatório, né? O deputado Ricardo Barros, ele tá presente em todas as... O deputado Ricardo Barros é um expert em negócios. Em todas as negociadas. Onde tem negócio, o Ricardo tá. E sempre muito próximo do depoimento. Então, só destacando que, sob precatórios, um dos principais defensores tem sido o deputado Ricardo Barros. Interesses que parecem que, neste caso, conjugam. É, eu vou pedir pra vocês, não fará ele no deputado Ricardo Barros. Ele é o de presente. Ele é uma pessoa que está presente em todos os cantos do governo. Intocável perante o presidente Bolsonaro. Intocável perante os apoiadores, porque permanece. Mesmo que a gente mostre aqui, desnude, senador Randolph, o líder na Câmara do presidente Bolsonaro, isso não vai mudar nada, não. Vai continuar lá, tá entendendo? Talvez o presidente escreva uma nota um dia, pedindo desculpa também, por ter mantido ele até hoje, como líder dele. Nota de desculpas, Zé, tem sido vício, né? Tem sido reiterado. Zézinho, manter o Ricardo Barros... É, manter o seguinte... Por que manter o Ricardo Barros? O Ricardo Barros, ele está envolvido em todas as compras de vacina. É público e notório que ele fazia parte desse povo que ia lá no Ministério, junto até com a Tulira, que fazia essa ponta no Ministério da Saúde, e manter o Ricardo Barros. É por causa do impeachment. Por causa do impeachment. Agora, falar em moralidade, manter uma pessoa daquela que tem indício de corrupção, aí não dá para falar em seriedade. Buio. Logo no início do debate, eu falei no nome desse cidadão. E eu disse que hoje, a hora que levantar, porque dentro do Ministério da Saúde, puxaram a pena, já veio duas galinhas. E a coisa, a tendência, parece que vir mais e o troço a tendência, vai acabar vindo uma vestruz. Eu penso que a seriedade, o conservadorismo, a vontade que o presidente, então, querer que dá certo, esse cidadão não era para ser líder do governo que propala tamanha honestidade e que combate tanta corrupção. Ok. Paulo Cavalcati. Olha, vindo do comentário de quem veio, eu não sou fã de Ricardo Barros, eu acho que ele é o mal necessário. Às vezes você é obrigado a fazer algumas alianças. Mal necessário? Às vezes você é obrigado a fazer algumas alianças. Fazer o quê? É doido. Eu estou aqui. É o mal necessário esse programa para mim. Então, é o mal necessário. Eu estou aqui. Então, tem coisas que você tem que fazer. É o mal necessário. Você tem algum pensamento lá na frente e você é obrigado a fazer, às vezes, algumas coisas que não é legal. Mal necessário. E aí eu falo sobre a questão de quem está falando. O Maraziz. O Maraziz, quem é? Quem é ele para falar? Presidente da CPI. Não. Uma porcaria humana. Uma porcaria humana. Uma pessoa, uma escória. Uma pessoa que jamais deveria estar onde está. Alguém quer comentar? Vamos sim. Sim. Eu digo o seguinte. Eu nunca vi cobra entrar em buraco de rato. Vai ser trépeta? Sim, gente. Então vai ter isso aí? Perguntaram para mim e comentaram. Vai ter trépeta? Perguntaram para mim e comentaram. Como é que é isso? Você vai falar do bem, Paulo. Ele pode falar. Você vai falar novamente. Ele pode falar. Eu vou falar. Depois você fala de novo. Aí agora vai ter trépeta. É três contra um. Você percebeu por que a gente perde a paciência aqui? Eles colocam três de pensamento negativo contra um. Porque a pena sabe positivo. Eu queria estar no seu lugar, Bicho. Eu queria estar no seu lugar. A polícia... Eu queria estar no seu lugar. Por exemplo, a polícia... Eu troco com qualquer um de vocês. Eu vou fazer mil por cento aqui. Eu vou para lá debater. Então, a polícia que é tão necessária pelo controle e impacto social, ela só trabalha com informante. Ela trabalha com X9. Então, essas CPI estão lá. As pessoas corretas no lugar certo, investigando os corretos no lugar certo. Porque, como eu disse, eu nunca vi rato entrar no buraco de cobre. Eu já vi rato entrar no buraco de outro rato. E é rato investigando rato. Aí não tem jeito. Vai dar alguma coisa. Porque eles sabem modos operantes. Quando uma briga de quadrilha, quando um ladrão investiga o outro, sai um resultado positivo e a polícia vai pegar o jeito. Eu acho que, na realidade, pensar que num ministério tão engessado como é o Ministério da Saúde e outros ministérios, né? Porque uma coisa como o próprio... O Zé de Seu disse que uma coisa é você ganhar a eleição, outra coisa é você tomar o poder, né? O próprio Barroso falou isso também. É a mesma coisa que está acontecendo. Hoje, o Bolsonaro ganhou a eleição. Dizer que todo mundo lá, dos outros cargos, os servidores que trabalham ali, não tem algum ou outro, não estou dizendo todos, tá? Mas algum ou outro que tem uma má intenção, que já estava acostumado a fazer um pichuleco aqui e outro ali, deve ter com certeza. Mas, da parte do governo, da parte do primeiro escalão, do segundo escalão, eu acho quase impossível ter. Obrigado. 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 Obrigado.